Acabou o ano de 2019 e você ainda teve IRRF que não compensou. Você sabia que dá para você compensar esse IRRF na própria declaração anual? É o único dado de bolsa que na declaração anual de fato vai alterar o valor a pagar ou a restituir de outras coisas que não são de bolsa lá na declaração. Então se você não viu o vídeo anterior que eu falei se você tem que escolher que é declaração modelo simples ou completa, qual é o mais vantajoso que não faz diferença? Ou seja, talvez você nem precise assistir o vídeo que eu já respondi, mas se você quiser assistir o vídeo anterior, o link está aqui na descrição. E lá, eu também falo isso gente, o IRRF acumulado no final do ano é a única coisa que pode te beneficiar alterar o valor do seu IRRF pagar ou restituir, mas você precisa saber como né? Não adianta falar que dá para fazer e tudo se eu não mostrar a tela do computador. Por isso que esse vídeo é mais um vídeo da série Como Declara Cara, vou ter que inventar essa música para essa série. Todos os vídeos agora dessa série, eu estou dando essa cantadinha, né? Para descontrair, porque a gente está falando de tributação, né galera? E mesmo se não fosse para descontrair, eu não ia conseguir fazer diferente. Então fica nesse vídeo, porque o que importa é a informação de como que você aproveita esse IRRF acumulado até o final do ano para te beneficiar e você não morrer com esse IRRF aí de um ano para o outro porque você não consegue carregar de um ano para o outro, tá? Fica aí no vídeo. Vou detalhar para você mostrando a tela do meu computador. Ah, isso é mais uma coisa. Como essa série eu estou mostrando a tela do computador, ajudando muitos investidores, ajuda eu também a ajudar muitos investidores? Ajuda eu a ajudar? Compartilha esse vídeo, curta, se inscreva no canal, ative as notificações e esse compartilhar esse vídeo é com seus amigos investidores, com seus conhecidos investidores, seus 500 milhões e 499 grupos do Telegram que você tem aí, que eu sei que você tem, está uma galera no Telegram e eu não estou não, gente. Eu falei que entrar, não entrei, mas está tudo bem. Continua gerando um monte de conteúdo aí nas redes. Fica aí que eu vou te explicar. Existem três tipos de imposto de renda retido na fonte que você tem nas suas movimentações de bolsa. Se você não sabe o que é imposto de renda retido na fonte, toda vez que você faz uma venda, a corretora retém um percentual bem pequenininho do valor dessa venda, que é o fifi fofoquinha, dedo duro, cão parejador, que ela informa para a Receita Federal que você está operando. E aí, pô cara, só tive prejuízo em 2019 e eu tive esse IRRF retido ali, surupiado do meu bolso. Não é surupiado porque é legal, a corretora tem que fazer isso, tá? Mas tiraram do meu bolso esse IRRF. Eu quero devorta. Ou então, pô, eu até abati esse IRRF em algumas DAFs que eu tinha para pagar. Mas, novembro ou dezembro, teve mais IRRF e eu não tive DAF. Ou seja, se lá em dezembro você tem IRRF acumulado de três tipos. Operações Comuns, que na declaração chama Lei 11.033 barra... Tá? Lei 11.000 barra 033, quando a linha está assim, é IRRF de Operações Comuns de Swing Trade. Se for de Day Trade, tá? E é IRF de Day Trade. E de Fundos de Investimento Imobiliário vai estar lá no menu Fundos de Investimento Imobiliário. Você não está entendendo nada do que eu estou falando? Então, vem aqui para a tela comigo. Estamos com uma declaração de um CPF fictício. Não precisem preocupar. Ninguém vai roubar esse CPF e fazer nenhuma mardade com ele. Igual o coronavírus está fazendo essa mardade com a gente aí de ficar confinado, mudar os atos. Alguns atos, gente. Até é bom mudar. Não posso ficar resenhando no YouTube, porque o pessoal do Times Money fica... Não mostra o Times Money. É. Lá no final, eu resenho sobre essa crise que a gente está passando. Então, vamos lá, galera. Olha só. IRRF é só quando vende, tá? E quando você vende, em qual menu que você tem que ir? Renda variável. Então, vamos para o menu renda variável. Observe que ele tem dois submenus. Um é operações comuns day trade e o outro é operações fundos de investimento imobiliário. Nesse operações comuns day trade, vamos supor que lá em setembro você começou na bolsa e aí você fechou negativo em operações comuns de dois mil reais. No day trade você teve um lucro de cinco mil reais. Isso tudo de ações. E aí, né? Para você ter tido esse resultado, você teve IRRF. Então, IRRF day trade, tá? Observe que ele é uma linha à parte. Então, de IRRF de day trade aí foi de oito reais que você teve. E IR fonte lei 11.033 no mês, vamos supor que foi cinco reais. Então, tá. Preenchi aqui. IR na fonte de day trade de oito reais e IR na fonte do mês cinco reais. Você teve treze reais de IRRF. Você tinha de imposto a pagar mil reais, né? Que é referente ao day trade. Observando que o prejuízo de swing não compensa com o de day trade. Então, cinco mil de day trade te gerou vinte por cento de IR a pagar, que dá mil reais. Como você teve esses dois IR retidos, um de day trade e um de swing, né? A soma do mês de day trade deu oito reais. A soma do mês de swing deu cinco reais. O seu imposto a pagar cai para nove, oito, sete. Ou seja, esse IRRF você já compensou ele na própria DARF que você teria que pagar nesse mês. E a DARF cai para novecentos e oitenta e sete. Ok. Não é desse IRRF que a gente está falando. A gente vai falar agora aqui do IRRF de outubro. O mês que você não tem IR para pagar. Você teve aí um prejuízo de duzentos reais e um prejuízo de trezentos reais. Estou colocando aqui na linha de operações. Tá, tudo bem. Vou colocar aqui em futuro também. Para você não falar por que essa linha está preenchendo só essa primeira linha. Cada linha coloca o resultado referente a cada operação, ok? E aqui, ó. IRRF do mês de day trade. Vamos supor que deu dois reais. E de swing trade deu três reais. Você não teve imposto a pagar nesse mês. Porque você fechou ele com prejuízo. Você, inclusive, estava com prejuízo de dois mil de swing trade no mês anterior. Você teve duzentos reais de prejuízo nesse mês. O seu prejuízo, ó. O próprio programa somou. Eu adoro esse melhor, gente. Sério. Porque, né? Ele já dá uma facilitada. Então, o seu prejuízo foi para dois e duzentos. E o de day trade, como no mês anterior você teve IR a pagar, de day trade é como se zerasse. E aí, só carrega o resultado desse mês de day trade. Então, você fechou o mês com prejuízo a compensar. Aqui, ó. Na coluninha, swing trade. Vamos voltar aqui. Pô, essa coluninha podia ser fixa também, né? Para ficar fácil do cara vir. Mas, tudo bem. Foca aqui, ó. Operações comuns. E a outra coluna é day trade. Então, na hora que a gente desce... Ah, meu Deus. Estava aqui escrito operações comuns e day trade. Ok. Me tiraram dois reais de IRF e três reais de IRF. E eu não vou ter DAF para compensar eles. Karma. No mês seguinte, caso você tenha lucro, você vai compensar. Mas, aí, o que aconteceu no mês seguinte? Você não teve lucro. E aí, você teve um prejuízo em ações, opções de cinco mil reais. E você teve um prejuízo aí de dólar de novecentos reais. E aí, a corretora ainda descontou mais um real de day trade de IRF. E mais nove reais de swing trade de IRF. Você ficou com um IRRF a compensar de day trade. Total, tá, gente? Aqui, ó. De três reais, porque era um real do mês anterior. Desculpa, era dois reais no mês anterior, mais um real desse mês, três. Nove reais de swing trade desse mês, mais os três que tinha no mês anterior, doze reais. Caramba, eu tô pagando IRF. Alice, você não falou que IR na bolsa pagava só quando tinha lucro? E esse IRF que estão descontando? Calma. Na hora que você tiver lucro, você vai bater ele. Só que, em dezembro, você não operou e o ano acabou. Não tem como você carregar esse IRRF pro ano seguinte. Você sabia disso? Não tem como. A receita não tem nenhum campo. Você vai observar aqui, ó, em janeiro, esse campo IRRF do mês anterior, ele não deixa você editar. Não é igual o campo resultado negativo do mês anterior, que quando você tem prejuízo em 2018, na declaração de 2019, na aba janeiro de 2019, você lança o prejuízo de 2018 aí pra você ir carregando ele. Ou seja, o prejuízo você carrega de um ano pro outro. Agora, o IRRF descontado, não. E aí, como que você tem que fazer? Bom, parte dele você vai conseguir e parte você também vai, mas não por aqui. Então, vamos no mais fácil, tá? Então, vamos lá. Na aba dezembro, Abra... Dezembro? Abra a aba dezembro, ele só carregou a informação de volta, ó. Você fechou o ano com R$3,00 de Day Trade a compensar, de IRRF, né? IR Fonte é o IRRF que eu fico falando, né? Fico com um pouquinho. E R$12,00 de Swing Trade. Ah, Alice, mas eu operei fundo de investimento imobiliário também. E eu operei só em dezembro, ó. Tive aqui um resultado negativo de R$2.000, e tive um IRRF aí de R$10,00. E aí, como é que eu faço com esse IRRF difícil também? Vamos lá. Tem um menuzinho aqui, supimpa, que você vai conseguir carregar isso. Então, foca aqui de novo na tela, ó. Você fechou o ano de 2019 com R$10,00 de IRRF acumulado de FIIs que você não compensou, ok? Ok. Você fechou o ano com R$12,00 de IR na fonte de Swing Trade, que é a Lei 11.033. Esquece o Day Trade por enquanto, tá? Então, R$10,00 do FIIs mais R$12,00 aqui da Renda Variável de Operações Comuns, né? Só da Lei 11.000, dá R$22,00. E aí, tem um menu aqui. Me conta uma coisa. Você sabia desse menu? Imposto pago retido. Se liga nesse menu. Olha, ele é uma mãozinha com dinheirinho. Primeira vez que eu analiso o ícone dele. Imposto pago retido, uma mãozinha com dinheirinho. Você vai me ver? E olha que incrível. Aqui, ó. Três. Imposto sobre a Renda na Fonte. Lei 11.033. Você vai poder lançar os R$22,00 aqui. E olha que mágica. Esse campo somente deve ser preenchido por contribuinte que realizou operações em renda variável e ou alienou ações no mercado de balcões que se assurou a apuração de ganho de capital, sofreu retenção de imposto em renda na fonte e ainda não compensou na sua totalidade. Caso tenha compensado parcialmente, deve informar somente a diferença. Ou seja, aquilo que você não compensou durante o ano, você vai colocar aqui, que é os R$22,00. Você não viu a mágica? Vou te mostrar de novo. Ó. Olha pra cá. Gente, eu tenho que arrumar alguma coisa que faz o... Ó. Olha bem pra cá. Estava zerado, certo? E você não tinha preenchido nada aqui. Vou deixar essa imagem em sal. E agora você preencheu os R$22,00 aqui. Olha pra cá agora. Agora, você vai ter R$22,00 de restituição na sua declaração. E se você já tinha algum valor a ser restituído ali, por exemplo, R$100,00, esse valor vai subir pra R$122,00. Se era IR a pagar, que é tudo que não é de bolsa, tá, gente? Bolsa não gera IR a pagar nenhum na declaração anual. Tá no vídeo anterior, ó. Link aqui na descrição pra você entender. Se era de IR a pagar R$122,00, vai cair pra R$100,00. Então, o IRRF, que é referente, o IR na fonte, IRRF, mesma coisa, tá? Lei 11.033, que é o IRRF de operações comuns ou de FIIs, você consegue compensar nesse menu imposto pago retido. Você já comentou aqui abaixo se você conhecia esse menu? Tem gente que nem conhece a declaração, né? Mas, você que já conhecia a declaração, conhece esse menu? Gostou de saber que você pode compensar o IRRF? Ok, se você gostou, então eu vou embora. Não, eu sei que você que fez day trade tá aí falando. E essa louca aí não vai falar do IRRF de day trade? Vou falar, gente, mas vou falar com muita raiva. Porque ele não tem onde compensar na declaração. Sabe aonde que você vai conseguir a restrição dele? Num programinha... Num programinha que chama Perdecomp, que o ícone dele é esse. Mentira, não é o ícone dele. Mas é quase, porque ele é dificílimo de preencher. A receita vai te restituir. Perdecomp porque você perde a compostura. Nossa! Boa! A Ana Luísa bingou aqui agora. Ele chama Perdecomp porque você quase perde a compostura na hora que você vai preenchendo ele. Porque ele é super detalhado. Até a gente que é contador tem muita dificuldade de preencher ele. Então você analisa aí o seu tempo, né? No caso aqui, nossa, quanto que era de day trade, gente? Você lembra, Ana? Vinte e dois reais. Não, vinte e dois era de... É, vamos aqui, aqui. Dezembro. Opa, já estava na tela. Três reais. Você teve três reais aí de imposto de renda retido na fonte acumulada no ano de 2019. Três reais vale o preenchimento? Vale. Três reais é meu e eu quero. Cara, preenche. Vai com fé. Vai com fé, preenche. A receita vai te restituir, mas pode demorar até cinco anos. Ela corrige pela taxa Selic, mas ela pode demorar até cinco anos. Mas ela restitui. Então fica a seu critério aí se você acha que deve preencher ou não. Pô, o de swing trade e o de fees não dá mole, cara. Só vai lá no menu imposto pago e preenche, né? É seu esse dinheiro. É só, sei lá, nesse menuzinho pra você ter esse valor de volta. Agora, o de day trade, de fato, eu peço que vocês reflitam com bastante paciência se vale a pena preencher o pé de compra. Às vezes, vai, tem gente que faz muito day trade e TVI, né? Muito IRF acumulado e quer, é dele, é direito dele, vai lá e preenche. E tenha paciência no preenchimento e no tempo de restituição. Espero muito que eu tenha clareado pra vocês, que eu tenha economizado os IRFs de vocês. Se vocês nas declarações anteriores não preencheram esse menu imposto pago, agora vocês vão preencher. E lembrem sim de mim, pô, na hora que você bateu o olho no 22 reais, fala, caramba, aquele vídeo da contadora me fez economizar 22 reais. Gente, já falei, pode parecer pouco, né? Mas o que é nosso, é nosso. E se eu te ajudei, eu fico feliz. Quanto de IRF você vai economizar com esse vídeo? Comenta aqui abaixo, pra mim, pra que eu fique bem motivada de falar, caramba, cumprindo a missão de ajudar os investidores a investirem melhor, sem medo do leão. Porque investir melhor, gente, é não desperdiçar dinheiro também, né? Você tá na renda variável pra ganhar dinheiro. Você vai lá e desperdiço, dinheiro? Quase não consegui falar, né? De tão incoerente que é. Desperdiço, dinheiro? Muita incoerência. Então, galera, curte, se inscreva, ative as notificações. Ana Luísa. Para que o YouTube entenda que eu economizei um dinheirinho seu. Se eu economizei um dinheirinho seu, pô, não custa você se inscrever, curtir, ativar as notificações. Eu tenho muito conteúdo no Instagram. Tenho no LinkedIn e no Twitter também. Tem livro na Amazon, link na descrição. Tem curso com 50% de desconto, link na descrição. Tem os meus serviços, caso você queira que eu faça pra você. Link na descrição, fica a seu critério. Só não perca dinheiro na bolsa. Ah, Alice, mas pera aí. Você faz o serviço, mas você ajuda o investidor, mas eu vou ter que pagar pra você. Eu tô desperdiçando dinheiro. Depende. Quanto vale o seu tempo? Quanto vale a sua segurança? Não, Alice, meu tempo ainda não tá valendo esse valor, não. Melhor eu fazer sozinho. Faça e me chama no direct se você tiver dúvida, gente. De fato, eu quero ajudar. Agora, se você já sabe quanto que vale o seu tempo, quanto que vale a sua segurança, se você tiver um problema no CPF, preencheu alguma coisa errada, o tamanho do transtorno que isso vai te gerar e você prefere um especialista, ou se... Falei bem menina agora, né? Vou ou se prefere um especialista, por isso que tem um link aqui na descrição, porque se você é esse perfil, também vou te ajudar. A minha missão é pra atingir todos os perfis de investidores e ninguém ficar de fora aí, com as carças, descoberta, com medo, leão. Agora eu quis terminar o vídeo bem mineiro, mesmo lá do interior, que eu nem sou. Mas se você entendeu, tá bom. Te vejo no próximo vídeo. É um prazer ter você aqui no canal. Compartilhe com todos os seus amigos, investidores e grupos do Telegram. Então, bons investimentos é que a gente saia dessa crise mais forte, assim, espero a menos. Não vou falar. Né? Nem falei o som. Não é bom. Não, você vai focar? Ainda tá aí o seu foco? Viva, 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 viva.